Fala galera, acabei de receber um pacotinho aqui da China, de uma comprinha que eu fiz no AliExpress E como tem muita gente que acompanha meu canal e gosta dos empacotamentos, das coisas que eu compro Vou fazer esse aqui, pelo tamanho, o pacote veio fechadinho, não veio nada amassado, nada estudo De todo tamanho aqui, acredito que é uma lente aí pra GoPro que eu acabei comprando Hoje é dia 29 de julho de 2014 Pra vocês terem uma ideia pessoal, esse pacote saiu dia 27 de 5 da China Então levou 2 meses, 62 dias pra chegar aqui em minhas mãos Então pessoal, quem tá comprando a China é isso aí, pacote frete gratuito Tá levando 2 meses pra chegar no Brasil, tá? Na verdade, chegar no Brasil chega rápido, tá sendo demorado pra liberar lá pela alfândega, pela receita Vou abrir aqui então pessoal, sem mais delongas Ah, e pra quem nunca comprou da China e tem dúvidas, principalmente do AliExpress Eu tô deixando aqui em cima o link pra você saber como que fazer a compra e pagar via boleto passo a passo Na descrição do vídeo também Vocês podem ver, bem embaladinho Pra quem não sabe, a GoPro é uma câmera bem pequena, né? Acredito que todo mundo conhece Depois vou fazer uns vídeos também com essa lente aqui pra critério de teste É isso aí pessoal, veio certinho aqui o que eu comprei Acho que 5 dólares, se eu não me engano, bem baratinho Na descrição do vídeo também eu tô colocando o link, tá pessoal? É, refeito dessa lente aqui pra quem deseja comprar De repente tem uma GoPro e deseja comprar E na sequência eu vou fazer uns vídeos usando ela e tal, né? Se você acompanha nosso canal aí, meu canal pode estar acompanhando também Então é isso pessoal, chegou aqui a minha lente Certinho Como Com o combinado A lente veio perfeita, sem risco Com as sujeirinhas ali, mas nada demais Agora é Instalar na GoPro 37mm, né? Instalar na GoPro e ver como é que ela fica Quem gostou do vídeo, dá um joinha aí embaixo Assine nosso canal E como eu comentei, na descrição do vídeo eu tô colocando o link para o vendedor dessa lente aqui da GoPro E também o link do outro vídeo de como comprar no AliExpress pagando com boleto passo a passo, tá já? Abraço pessoal e até a próxima! Tchau Tchau Tchau